Fala pessoal, tudo bem? Hoje começa o nosso programa de entrevistas e eu, junto com o Anthony Marcel, que também é acadêmico de jornalismo, vamos entrevistar ele, que apita há mais de 20 anos profissionalmente no futebol nacional brasileiro, também jogos da Copa Sul-Americana, Taça Libertadores e final de Copa América. É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Heber? Boa noite, boa noite. Tudo bom, Anthony? Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Espero que eu consiga responder todos os questionamentos. Estamos aqui à sua disposição. É isso aí, Heber. Você começou muito cedo a apitar futebol amador lá na Vila Recreio, no Drina, no Paraná, aos 13 anos. Como é que foi para você lidar com essa pressão de apitar jogos de futebol tão cedo, começando com 13 anos? É, eu morava num bairro de Londrina, chamado Vila Recreio, e o bairro, ele tinha um campeonato muito forte de futebol suíço, que é esse futebol mais reduzido, 8 contra 8. E eu comecei jovem, eu jogava nessa época, fazia parte da escolinha dos amigos da Vila Recreio. E no sábado, pela manhã, a gente tinha os treinamentos. E à tarde, tinha uma empresa que está lá até hoje, joga até hoje, no campo da Vila Recreio. E essa empresa jogava sábado à tarde, e um belo dia, o rapaz responsável por apitar esses jogos, amistosos, de empresa, mas eram amistosos. E ele faltou, e eu era a única pessoa que estava ali em volta do campo. E o seu José Prestes, que é o proprietário dessa empresa, me convidou e deu o apito. Eu falei, ó, seu José, o senhor está louco, eu não tenho condições nenhuma. Primeiro que são pessoas adultas, e eu como acompanhava os jogos ali, ficava assistindo, eu via que em determinado momento as coisas ficavam mais acirradas, mais fortes. Ele falou, não, sem problema nenhum, nós estamos aqui, tem os suplentes aqui que vão te dar todo o apoio. E ele me deu o apito, e a partir desse momento, aquele senhor que apitava aos sábados, ele tinha acabado de perder o seu posto. E nos outros sábados, sucessivamente, eu fiquei apitando esses jogos. E fiquei ali na revisora por mais de anos, atuando no sábado à tarde. Então, eu não esperava para chegar esse momento. E a coisa foi tomando corpo, e esse foi o start. Realmente, uma situação bem diferente, né? Com 13 anos, a expectativa é você jogar futebol, você treinar alguma modalidade. Mas eu tive esse privilégio, esse convite, e graças a Deus, passado todo esse tempo, hoje eu sou muito grato ao seu José Prestes. Então, Eber, só mudando um pouquinho de assunto, a gente estava falando de alguns jogadores, então, para ti, como hábito, estar dentro de campo é uma posição privilegiada, para tu ver a grandes jogadores, como o caso aqui, o Lionel Messi, que na Copa América de 2016, tu viu de perto ele isolar a bola na disputa de penas, aquela reação toda que ele teve, de desistir da seleção, tudo, né? E qual que é a sensação de tu estar cara a cara com um jogador desse, tu dar uma, assim, olha, pô, Messi está o melhor do mundo, como é que é para ti isso? Eu gostaria de salientar o comportamento do Messi, porque, às vezes, a gente vê um jogador que não tem tantos recursos, tanta habilidade, tanto nome igual o Messi tem, e no seu comportamento dentro do campo é totalmente ao contrário do que se espera. E o Messi, não, o Messi, pelo nome que ele tem, por tudo que ele representa, é um nome muito conhecido mundialmente, e eu sinto, assim, nos pequenos exemplos dentro do campo, desde a entrada da equipe em campo, na hora que a gente faz o sorteio ali, a conversa dos jogadores, esse jogo, o capitão da equipe do Chile, se eu não me engano, era o goleiro, o Bravo, e eles eram jogadores da mesma equipe, o Claudio Bravo até então era do Barcelona. Isso, ele estava no Barcelona ainda. Mas não só por isso, por ele ser do Barcelona, eu vejo também pelos jogos que eu assisto, do campeonato espanhol e da Champions, o comportamento do Messi, é um jogador, assim, exemplar, dificilmente ele simula. Simula, é verdade. Então, ao ponto de a gente falar assim, pô, que legal.